Mas dá pra piorar. Sabe o que é pior? Funcionário. Você não sabe de funcionário que eu ajudei. Paguei cirurgia, paguei médico, paguei escola, paguei advogado, paguei hospital, paguei saco de cimento, paguei laje. Oh, laje então, eu sou o recordista de pagar laje pra funcionário. E sabe quantos funcionários me ligaram? Nessuno. Nenhum. Alexandre Correia abriu o coração ao compartilhar o que aconteceu após o caso da suposta agressão, revelando a dura realidade que enfrentou com amigos e funcionários que ele havia ajudado. Ele descreve como, enquanto era casado com uma pessoa famosa e vivia em uma posição de destaque, muitos faziam questão de estar ao seu lado, postando fotos nas redes sociais e desfrutando de jantares em sua companhia. Porém, após tudo acontecer, essas mesmas pessoas desapareceram, não oferecendo sequer um apoio básico ou uma palavra de defesa em público. Agora vocês não sabem que legal. Enquanto eu fui casado com aquela pessoa famosa, morava em mansão, era o marido da fulana de tal, vocês não sabem de pessoas que faziam questão de postar foto comigo em rede social, de me convidar pra jantar, de jantar na minha conta, de ser meu amigo, de bater no peito que era meu amigo pra Deus e o mundo. E você sabe o que aconteceu com essas pessoas depois do corrido? Desapareceram. Juro. Sumiram. Nunca mais me procuraram. Nunca mais passaram pela minha porta pra trazer um pedaço de pizza pra eu comer. Nunca mais me convidaram pra tomar um copo de água na padaria. É verdade. Mas o mais sintomático e patético é a conduta dessas pessoas em rede social, que faziam questão de postar foto do meu lado. E nunca mais se quer sair em minha defesa. Mas dá pra piorar. Sabe o que é pior? Funcionário. Você não sabe de funcionário que eu ajudei. Paguei cirurgia, paguei médico, paguei escola, paguei advogado, paguei hospital, paguei saco de cimento, paguei laje. Oh, laje, então. Eu sou o recordista de pagar laje pra funcionário. E sabe quantos funcionários me ligaram? Nessuno. Nenhum. Então, você sabe o que você tem que aprender aí, você que tá vivendo um bom momento? Cuidado com quem você deixa se aproximar do seu lado. Não seja idiota e tolo como eu fui na minha vida. Saiba que o seu bom momento, ele não precisa ser cotizado com os outros. Não cometa esse erro. Viva seu bom momento. Se você tem uma família estruturada, curta seu bom momento com a sua família. Se você tem um sócio, cuide do seu sócio. Se você tem uma sociedade familiar, cuide da sua família e cuide da sua sociedade familiar. Mas eu fico permitindo que pessoas entrem e tirem proveito do seu sucesso. Porque quando você não tiver mais sucesso, e eu espero que isso não aconteça, mas caso seja o caso, como foi a minha história de vida, essas pessoas vão te abandonar. Como me abandonaram. Então, é triste. É muito triste. Dói. Dói muito. Mas não mata. Você sobrevive a isso. Mas aprende. Mas tem que pôr em prática. Como eu vou colocar em prática. Tá bom? Então fica a dica aí pra você. Boa noite pra todo mundo. Ah, esqueci que é muito importante. No campo funcionário, faltou cirurgia de rim, faltou cirurgia de coração, faltou cirurgia de intestino grosso, é, rim, coração, intestino grosso, coluna, colocação de prótese, acho que umas três colocações de prótese, coisa mais linda. Isso em 25 anos. Eu fiz bastante o bem, viu, gente? Mas, você vê, não teve um gatinho pra levantar a mão e dizer que eu era boa gente, né? Me deixaram a sorte vendido aí, pra outra parte me arrebentar. Mas não conseguiu. Eu tô vivo e tô de pé. Então, ó, atenção você, hein? Cuidado pra que você estende a mão. Pode virar e dar na sua cara quando você menos esperar, como deu na minha. Dói. Mas você passa por isso. Você é maior que isso. Cuidado. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E não se esqueça de deixar seu like,